O que é que nós estejamos chegando agora com essa prece, seja a tua bênção, em nome do Senhor Jesus, amém? Graças a Deus. O que é que nós estamos chegando agora com essa prece? O que é que nós estamos chegando agora com essa prece? O que é que nós estamos chegando agora com essa prece? O que é que nós estamos chegando agora com essa prece? O que é que nós estamos chegando agora com essa prece? O que é que nós estamos chegando agora com essa prece? O que é que nós estamos chegando agora com essa prece? O que é que nós estamos chegando agora com essa prece? O que é que nós estamos chegando agora com essa prece? O que é que nós estamos chegando agora com essa prece? O que é que nós estamos chegando agora com essa prece? O que é que nós estamos chegando agora com essa prece? O que é que nós estamos chegando agora com essa prece? O que é que nós estamos chegando agora com essa prece? Oito, as condições do campo se encontram abaixo dos mínimos visuais. No momento, a visibilidade horizontal se encontra abaixo de 5 mil metros. Gente, obrigado pelas informações. A gente já está entrando aqui na nossa empresa e eu volto a chamá-la. Obrigado. Obrigado. Obrigado pela informação. Estamos tendo nível 1 ou 2.0, já praticamente já ficou vertical e vamos iniciar com a história. Sim. Não vai brincar aqui na senhora, por favor, mas vamos trabalhar. Obrigado. 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 E também o final é errado, no tempo errado. E também o final é errado, no tempo errado. E também o final é errado, no tempo errado. E também o final é errado, no tempo errado. E também o final é errado, no tempo errado. E também o final é 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 errado. E o final é errado. E também o final é errado. E também o final é errado. E 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 o final é errado. Então, tem duas situações. É um termo muito poêmico, mas hoje em dia, a gente está em construção muito sobre as questões do direito do que entra naquelas 12 anos no centro dessa questão. Então, eu acho que... Ainda é um grande desafio. O que é que é que é que é um desgaste do relacionamento. O que é que é que é que é um desgaste do relacionamento. O que é que é que é um desgaste do relacionamento. O que é que é um desgaste do relacionamento. O que é que é um desgaste do relacionamento. O que é que é um desgaste do relacionamento. O que é que é um desgaste do relacionamento. O que é que é um desgaste do relacionamento. O que é que é um desgaste do relacionamento. O 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 que é um desgaste do relacionamento. Vai dar uma desgaste. Ei, ei, ei. Ei, ei, ei. Ei, ei. Ei, ei.